Bom, um dos temas centrais da plataforma brasileira é a questão do desenvolvimento regional. Recentemente, o IPEA, Estudo de Pesquisa Econômica Aplicada, lançou um trabalho de folha sobre o tema, coordenado pelo economista Aristides Monteiro Neto, que é o nosso entrevistado hoje. Aristides, eu queria saber inicialmente quais são as conclusões gerais que vocês têm no trabalho. Há um modelo de desenvolvimento regional único ou tem características em cada região? Sim. Boa tarde, Nacif. Tem vários modelos, na verdade, porque há muitas especificidades para as distintas regiões brasileiras. O que a gente quis mostrar, primeiro, é tentar esclarecer a evidência dos anos recentes de que as regiões brasileiras, principalmente aquelas que são mais carentes, como o Norte, como o Nordeste, que elas não foram alvo apenas da política social, como havia uma pecha de que apenas a variável, vamos chamar assim, consumo, teria sido a grande aposta dos governos mais recentes. Então, portanto, eram estratégias que, visando o consumo, não modificavam estruturas produtivas regionais. E, na verdade, o que a gente encontrou, uma realidade diferente. Ela combina uma expansão muito importante dos gastos sociais em geral, mas, em particular, daqueles que vão diretamente para os mais pobres, que tem a ver com a redução da miséria absoluta. E aí eu estou falando dos benefícios de prestação continuada ao BPC e também para idosos e deficientes e também o programa Bolsa Família, que teve uma ampliação grande no Nordeste. Então, se isso ocorreu e é verdade, ocorreu também uma ampliação do gasto de investimento. E aí o estudo se deteve em duas fontes de crédito público ao investimento. O BNDES, que não tem uma prerrogativa de fazer política regional, mas a sua atuação tem pactos regionais. E os fundos constitucionais, no caso do Nordeste, o fundo constitucional do Nordeste gerido pelo Banco do Nordeste. Então, quando nós verificamos essas duas fontes, elas eram muito superiores àquilo que era gasto em política social. Então, na verdade, houve uma atenção, houve uma estratégia privilegiada para a expansão do investimento privado. Então, fundos públicos, a forma de crédito, se colaram ao capital privado para alimentar o investimento produtivo na região. Então, isso é o que foi mais relevante. Então, isso desmente essas teses de que o governo, de que os governos, de que as políticas mais recentes não estavam voltadas para atividade produtiva. Então, eu acho que esse é um grande elemento que nós podemos verificar. Um outro elemento é que, tradicionalmente, o Banco do Nordeste, o Banco do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento, ele sempre teve uma atuação muito tímida no Nordeste. Isso tem a ver, muito menos pela própria atuação do Banco e muito mais por insuficiência de demanda dos recursos. O volume de recursos, em geral, demandado no Nordeste é muito pequeno. A escala produtiva é pequena. Então, você só pode romper com aquela situação se você coloca plantas produtivas muito mais robustas. Isso foi o que aconteceu nos anos recentes, com a mudança de estratégia e criação de alguns parques produtivos. Um bastante representativo é o de swap, os aportes de crédito público lá na forma do investimento da Petrobras, a refinaria, mas, na época, o estaleiro e vários outros, inclusive privados. Então, são plantas que modificam a estrutura produtiva regional e que mobilizam uma quantidade de recursos superior. Então, nós tivemos isso como um elemento diferente. O Banco passou a aportar, em geral, o Banco do BNDES aportava de 6% a 7% do total dos seus desembolsos na região. Essa era a média histórica até 2005, 2006. Depois de 2005, 2006, o Banco aumenta esse percentual para a região Nordeste e isso chega até 13%, 14%. Então, isso é muito importante. Isso era uma trajetória que estava se firmando. agora ela recua com a crise, pós-2015. Ela já recua, o que é uma pena. Vai ser um trabalho adicional a ser feito na recuperação, na saída dessa crise, que governadores e agentes locais têm que ficar atentos para isso, para retomar o nível de investimento que havia no passado mais recente. Então, eu diria que isso aconteceu no Nordeste. Algumas outras questões, por exemplo, na região sul do Brasil, o Rio Grande do Sul, a despeito de contar com o apoio do BNDES, de vários investimentos, a sua estrutura produtiva tem problemas para ganhar robustez. Ela já é uma estrutura consolidada, grande, e sabemos que modificar uma estrutura já consolidada é sempre difícil. É o que está passando no Rio Grande do Sul hoje, por uma crise que não é, na verdade, quando nós olhamos atentamente os números, não é uma economia de depressão. É uma economia que apenas não consegue atingir níveis superiores de crescimento. Ela está passando por transformações produtivas e está em uma espécie de estado estacionário, com taxas muito baixas, enquanto que os seus estados vizinhos, o Paraná e Santa Catarina, estão muito mais robustos. O Paraná com plantas automobilísticas, Santa Catarina, com essa atividade de carnes, esse setor importante. Então, a situação regional no Brasil é muito diversa e ela vai requerer, portanto, atenção diversa contra a possibilidade do desenvolvimento no Rio Grande do Sul. aí está uma situação que é muito forte no Brasil hoje, que é a desindustrialização. Esse processo mais geral de reorganização do setor industrial, que nós estamos passando já desde os anos 90 e que nós, com dificuldade, estamos caminhando. A indústria cresceu muito pouco nos últimos anos, perde, tem crescendo pouco, perde participação na estrutura produtiva nacional. E isso, obviamente, coloca dificuldades para o conjunto das economias regionais. Deixa eu te fazer uma pergunta. Durante algum tempo se alimentou uma visão de que seria possível no Nordeste, por exemplo, desenvolver em cima das chamadas indústrias criativas, artesanato, artes e tudo. Tem potencial para criar um modelo assim ou ainda depende muito dos grandes investimentos? Eu acredito, em particular, que isso tem que ser tentado. Acho que são possibilidades locais, são coisas que estão na estrutura socioeconômica local e devem ser tentadas. Agora, o potencial disso para impulsionar o crescimento regional, eu acho isso ainda hoje muito reduzido, o que não significa dizer que não venha algum dia fazê-lo. Mas eu acho ainda reduzido, o número de empregos gerados ainda é pequeno, o faturamento desses povos ainda é muito pequeno, dessas empresas. Elas não ganharam escala nacional, elas são apenas hotspots, elas são coisas que estão sendo faladas e apresentam-se como promessa, mas de fato elas não, os números postos na mesa, elas não apresentam essa força, o que não significa dizer que não sejam apostas a serem realizadas. Eu vejo ainda como desse modo. Um outro ponto, essa questão da expansão do sistema federal de ensino superior, as instituições federais e as universidades, até que ponto que isso ajudou a alavancar o desenvolvimento regional? Então, isso é um belo tema, eu acho que, desse panorama recente, dos anos 2000, 2015, eu acho que isso é uma grande novidade da questão regional brasileira, porque a expansão do sistema de ensino superior, que inclui as universidades e os institutos federais, isso é novo, até a década de 90, tudo estava parado, não houve expansão na universidade, isso começa aí no governo Lula com o Reuni, a partir de 2007, 2008, e a maior parte da expansão, mais de 50% dessa expansão está no norte e no nordeste, e no nordeste em particular, está muito disseminado pelo interior da região, isso não ficou ligado, como tradicionalmente era, a zona litorânea, as capitais, isso foi para o interior, foi para a Grécia, foi para o sertão, então isso cria novas possibilidades. O que os estudos estão apontando são duas coisas, isso é uma promessa muito relevante, e isso, de fato, modificou o cenário do ensino superior regional e nacional. Agora, isso é novo ainda, não tem uma década, começou em 2007, 2008, talvez esteja fazendo, algumas escolas estejam fazendo uma década agora, mas não todas. Então, isso é um processo que está ainda se consolidando, precisa se consolidar, está certo? E aí, mas o que nós alertamos é que o simples fato de ter unidades de ensino superior nas regiões, isso não eleva necessariamente o desenvolvimento. É preciso ter uma política de casamento entre essa formação de saberes, essa formação de ciência e da inovação com estruturas produtivas locais, com os governos subnacionais e com a atividade privada. Então, assim, começa, eu diria, uma nova etapa para que isso se consolide. É preciso que esse saber produzir na universidade tenha alguma utilidade. Isso está mais avançado em alguns lugares, menos em outros lugares. Então, o ensino superior, ele é uma condição necessária para o desenvolvimento, mas não é suficiente. Portanto, não é uma panaceia. É uma tarefa de todos nós, é uma tarefa do Ministério da Ciência e Tecnologia, do Ministério da Educação e das entidades patronais e de trabalho juntar essas coisas em prol do desenvolvimento. Um outro ponto é a questão das cidades médias. Alguns anos atrás foi feito um mapeamento daquelas cidades com maior dinamismo e se viu que elas tenderiam a ser as futuras metrópoles, mas fundadas em serviços e tudo mais. Tem alguma política que está sendo feita em relação a elas? Como é que está sendo o desenvolvimento desses novos centros? Não tem. Na verdade, não tem políticas para as cidades médias. Essa é uma discussão que já tem um tempo, acho que tem pelo menos uma década, de que, principalmente entre os urbanistas, que falam que a rede de cidades médias daria uma força para o desenvolvimento regional muito importante. Mas transformar esse pensamento, essa aposta em políticas ainda, isso não está nesse estudo, mas eu participei, há uma semana atrás, na UNB aqui, numa banca de doutorado, de uma pessoa aqui, uma estudiosa, da rede de cidades do Semiárido. E essa pessoa fez um estudo de 10 cidades do Semiárido. O que é que eu poderia te relatar disso? Que é um estudo novo. da importância dessas cidades. Essas cidades se expandiram muito nos últimos anos. Elas se expandiram por aumento das transferências governamentais, fundos de participação dos municípios, o FPM, parte do FPE que vai para elas, mas houve apostas produtivas muito relevantes. Por exemplo, cidades como Campina Grande, Juazeiro do Norte, no Ceará, e até mesmo Petrolina, Juazeiro, aqui em Pernambuco, tiveram, receberam investimentos importantes em hotelaria. Redes como a Ibs, por exemplo, e outras, a Cor, que apostaram, portanto, apostaram no mercado local em ascensão. Do mesmo modo, empresas aéreas que abriram alguns voos para algumas dessas cidades, de São Paulo para Juazeiro do Norte, de São Paulo para Campina Grande, ou do Rio de Janeiro, ou de Brasília. Então, algumas dessas cidades, elas receberam importantes recursos, investimentos privados, e também governamentais. Há, entre elas, uma diversidade produtiva. Algumas cresceram voltadas para o setor exportador, como é o caso de Petrolina, que é o polo de frutas, e também do Mossoró, no Rio Grande do Norte. Noutra situação, Campina Grande, na Paraíba, Juazeiro do Norte e no Ceará, se expandem por meio do terciário, do comércio. São fontes mais locais. Do mesmo modo, Caruaru e Pernambuco também crescem pelo comércio e algumas atividades industriais que foram impulsionadas. Então, o desenvolvimento dessas cidades, se, de um lado, ele tem sido forte, tem sido importante, eles agora, nessa nova fase, eles já mostram refluxo. Essas cidades ainda são dependentes da demanda externa, principalmente de uma relação com as capitais dos seus estados. Então, no momento de crise, elas aprofundam rapidamente também o decrescimento. Mas tem coisa nova aí. Eu acho que essas cidades melhoraram, elas receberam alguns investimentos em infraestrutura. Mas ainda é insuficiente. Eu acho que o que se aponta nesse estudo que foi debatido lá na universidade é que se demandaria ainda muito mais de infraestrutura e de estratégia específica para o reposicionamento dessa rede de cidades. O que está claro é que essas cidades respondem muito rapidamente a estímulos. Elas têm dificuldades, mas elas respondem rapidamente. políticas adequadas seriam muito bem-vindas. Essa discussão realizada lá na universidade com essa tese, ela ensejou muitas boas perspectivas. Eu acho que isso é o momento de recolocar, não agora, talvez, em 2018, uma onda eleitoral, mas para um próximo governo retomar uma política regional diferente. Qual o balanço dos arranjos produtivos locais e qual é o passo adiante que tem que ser dado? O passo adiante. Os arranjos são muito específicos, são muito ligados a uma certa história local, a uma... Portanto, a trajetória do passado, a trajetória de dependência, ela é relevante. As regiões precisam ter arranjos produtivos ligados a coisas que já estão em curso. É isso que a gente viu nesse conjunto de estudos. De todo modo, esse parque de instituições de ensino formando um conjunto de mão de obra em nível e em quantidade superior é muito mais relevante do que o passado. Então, isso alerta para nós, alerta positivamente, de que a região nordeste, a região norte e algumas outras, elas deixam de ser repositórios de mão de obra de baixa qualificação. Então, o cenário é muito melhor para que as empresas possam se instalar nesses lugares. O que, em particular, no semiárido nordestino ainda merece forte atenção é a infraestrutura, principalmente, de saneamento e o abastecimento de água. Isso não apenas tem impacto sobre a qualidade de vida das pessoas, portanto, sobre o abastecimento, o crescimento das cidades, mas sobre o abastecimento de água para a atividade produtiva, atividade industrial e até mesmo para os hotéis, para a hotelaria, para os serviços. Um consultor, um vendedor de uma empresa vai fazer negócios em uma cidade dessas e não pode chegar em um hotel que não tem água. Então, isso precisa ser uma atenção redobrada. Portanto, ao dizer isso, nós afirmamos que esses investimentos na revitalização do São Francisco e na transposição dele, esses últimos dias, no último final de semana, algumas adutoras novas foram inauguradas em Salgueiro, Pernambuco, naquela região. Eu estou atento a isso, eu recebi algumas mensagens. Então, tem coisa nova acontecendo. Então, continuam sendo... Essa é uma infraestrutura que continua sendo finalizada. Ela precisa ser finalizada para ontem. Quanto mais rápido isso for feito, melhor. Para o resto do Brasil, para o centro-oeste, que passou por uma situação muito diferente, porque é diretamente ligada ao comércio exterior, portanto, muito mais dinâmica, a região cresceu muito mais do que qualquer outra, a atenção da política regional passa a ser outra, passa a ser provisão de crédito para essa atividade, para essa demanda que é crescente, mas uma atenção especial com o meio ambiente, com o uso dos recursos hídricos, com a poluição desses recursos hídricos para uso intensivo nessa agricultura de grande escala. Então, você precisa de uma atenção redobrada e o fortalecimento de cidades. novamente a questão das cidades médias surge o fortalecimento dessa rede de cidades no centro-oeste, que está em expansão. Nos estados do sul, Paraná, Santa Catarina, são estados que estão passando por elevar o crescimento industrial associado à agroindústria. Então, isso com poucos problemas a serem relatados, houve investimentos importantes no ensino superior, também nessas regiões, não foi só o norte e o nordeste que recebeu, essas regiões receberam. Tem, portanto, expansão da sua capacidade de inovação, isso precisa estar atrelado ao sistema produtivo. E, de resto, a preocupação que nós temos a fazer é qual é o sentido e quais são as políticas que nós vamos dar para a industrialização brasileira, porque ela é um elemento que impulsiona o terciário e impulsiona também a agroindústria, quer dizer, a agricultura nacional. Que rumo nós vamos dar a isso? Porque isso tem impacto sobre a distribuição da própria indústria no território e a questão dos fundos públicos para a atividade produtiva. Na CIF, no Brasil, um grande problema para o desenvolvimento sempre foi financiamento. A gente sabe disso, as bases de financiamento. Nos últimos anos, o governo operou uma estratégia de fortalecimento dos bancos públicos. E isso foi muito importante para, por exemplo, se contropor a uma crise internacional em 2009, 2010 e manter o crescimento até 2013, 2014. Depois daí, nós sobrevivemos uma crise de demanda e um recuo nesses financiamentos. Então, nós precisamos retomar isso. Acho que essa é uma grande questão. Do ponto de vista dos fundos constitucionais, que são um recurso pela Constituição destinados às regiões de menor desenvolvimento, nós teríamos um cenário relativamente benigno. benigno. Porque esses, depois de 25 anos de operação, desde 1990, aproximadamente, o recurso já, as empresas já estão pagando os seus recursos e o fundo, o montante, cresce. Então, nós temos uma base de recursos para estas regiões que a gente pode dizer crescendo. E hoje, ela já chega algo como 70 bilhões de reais. Então, nós temos para as regiões algo que nós não tínhamos no passado, que, certamente, furtado, quando pensou na criação das superintendências, imaginava algo desse jeito, mas não tinha, que é um volume de recursos públicos destinados ao financiamento do investimento. Então, nós temos que usar bem esses recursos agora. Tem agora, não é mais uma questão de escassez absoluta, é uma escassez relativa de recursos e de melhor administração dentro. A política regional brasileira, ela está muito focada, na primeira etapa dos últimos anos, em apostas em alguns territórios. Precisa investir mais em regiões de menor PIB per capita, etc. Mas, ela precisa ser refinada, e a gente faz um debate aqui em Brasília com alguns colegas aqui no IPEA, mas também com o Ministério da Integração, que não é apenas o recorte territorial que importa, o recorte setorial também precisa ser visto em simultâneo. Nós precisamos escolher que setores impulsionar em determinadas regiões, setores encadeadores, e fazê-lo durante um período, depois sair deles e ir para outros. A política regional tem que ter etapas setoriais. E, nisto, ela precisa amadurecer para fortalecer os arranjos produtivos. Ela está engatinhando nisso. Deixa eu perguntar uma coisa. Por exemplo, quando começou a política de saneamento, numa fase que havia ainda muitos recursos sobrando, esses recursos ficaram disponibilizados e se descobriu que os municípios não tinham capacidade técnica de montar um projeto. Como é que você vê essas formas de relacionamento federativo entre União, Estados e Municípios para estabelecer uma efetividade maior das políticas federais na base? Isso aí é uma dificuldade enorme. O que nós temos avaliado aqui? Os governos mais recentes fizeram apostas muito grandes para uma relação federativa mais aproximada. Em alguns casos houve alguns avanços, outros não. Eu diria que na política de desenvolvimento rural ela teve alguns avanços, ela levou ao fortalecimento dos territórios da cidadania. Em alguns estados a relação governo federal e governos estaduais foi muito profícua e levou a bons investimentos, a bons resultados. Isso não é, entretanto, generalizável. Ao lado de um estado que deu certo, o outro não deu. Tem a ver com sintonia política partidária, tem a ver com capacidade técnica de gestores locais para fazer isso. Então, há uma diversidade no país que de um lado ela proporciona êxitos, ela também de outro proporciona fracassos. Então, isso é um elemento que precisa ser aprofundado. Na política regional nós temos relações interfederativas muito mais encurtadas, muito mais frágeis. Em geral, a política regional brasileira, aquela que é feita via Ministério da Integração Regional, é uma política top-down, de cima para baixo. Os únicos instrumentos que essa política tem são os fundos constitucionais. Os fundos constitucionais são comandados pela demanda privada. O cara tem um projeto, quer aumentar seu negócio, ele vai no banco e chega no banco e diz olha, eu tenho isso, eu quero aumentar meu negócio. Ele nem sabe, na verdade, que aquele recurso é da política regional. Ele sabe que é do banco público. Ele vai lá e toma aquele recurso. não há por parte da política uma indução setorial, como eu estava falando antes. Bom, e para te dizer, esta relação, portanto, é uma relação de banco para empresário. Não é uma relação de governo federal com governo subnacional. Não é uma relação em que o governo federal propõe a uma determinada região, a um determinado município, arranja de desenvolvimento. E aí ele teria uma conversa e uma contratualização governamental. Isso não tem existido. Então, a política regional padece de relações federativas. Houve intenções de expandir isso. Houve um processo conferencial em 2012, a Conferência do Desenvolvimento Regional. Nacional. Vários dessas questões foram apontadas, mas não houve tempo de serem iniciadas, nenhuma mudança iniciada, depois veio o impeachment, então está tudo parado. Está claro que esse não é o momento, nem a intenção desse governo em mexer nessas questões. a política urbana também, a política urbana criou um Conselho Nacional de cidades, ela trabalhou melhor a questão federativa com prefeituras, com governos estaduais. essa relação mais próxima, ela enveredou para contratualização, para relações que tinham a dizer apenas ao Minha Casa Minha Vida. O Ministério das Cidades terminou se tornando o Ministério do Minha Casa Minha Vida, porque, você sabe, onde há recursos, a política tem interesse. então, os prefeitos e os governadores fizeram gestões em torno do Minha Casa Minha Vida, a relação se tornou isso e ela se tornou uma relação muito permeada pela relação privada, quer dizer, no sentido de que ela tinha que fazer um investimento em edificações, em moradias e isso, não, a coisa do saneamento, da melhoria das cidades, isso ficou para o segundo plano, para o último plano. Então, as relações federativas, no caso, brasileira, na Cinto, elas tiveram, eu diria, uma leitura complexa, uma leitura bem formulada, elas tiveram, segundo documentos, segundo gestores que nós conhecemos, elas tiveram fortes intencionalidades para que isso se fortalecesse, mas isso nem sempre a intenção se revela positiva. Ela foi carcomida, ela foi redirecionada, ela foi reformulada pelas relações práticas da política. E, eu diria, Nassim, o elemento mais relevante do êxito ou do fracasso de uma determinada política do governo tem a ver com o seu núcleo duro. No caso das gestões recentes, o PAC, o programa de aceleração do crescimento, ao montar uma estratégia governamental muito ruposa, ele terminou iluminando a política para aquilo que ele poderia fazer. Ministérios que estavam fora do PAC, por exemplo, como o Ministério da Integração Nacional, o Ministério do Desenvolvimento Rural, que no início esteve próximo, mas depois deixou, no início eu digo no governo Lula, mas depois no governo Dilma deixou de estar próximo ao PAC, eles começam a ficar fora do alcance e começam a ser, vamos chamar assim, pouco relevantes. Então, o Ministério das Cidades e alguns outros transportes, esses sim foram, é onde os investimentos foram mais fortes. E aí, a lógica, às vezes, elas deixam de ser a lógica regional. É o que aconteceu, é o que a gente tem visto aqui. Tá joia. Silvio, muito obrigado pela sua entrevista. As conclusões dessa Conferência Nacional, onde a gente encontra aí? As conclusões, no site do Ministério da Integração Nacional, tem lá. Eu posso, em seguida, se você não encontrar, eu posso mandar alguns links mais específicos. Ah, legal, legal. Tá certo? Porque lá tem, foram realizadas inúmeras conferências, cerca de 20 conferências estaduais, houve grandes encontros, grande material foi produzido, mas não teve consequência. Tá. Mas eu posso te mandar. Maravilha. Tá certo? Bom, obrigado então, viu? Nacife, eu é que agradeço, fico à disposição para outras conversas. Tá joia. Um abração, você também, viu? Tchau. Tchau. Tchau.